Com aumento nos casos de intoxicação ocular, Anvisa cancela mais de 1.200 pomadas de cabelo. Após relatos de efeitos graves ao usar pomadas e express modeladores de cabelo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, cancelou cerca de 1.266 produtos. A ação, que faz parte de uma resolução publicada pelo Diário da União, vem sendo realizada desde o início do ano e visa estabelecer regras para fiscalização, regulamentação e comercialização adequada. O motivo da investigação parte do aumento nos casos de queimaduras e intoxicação ocular. De acordo com o oftalmologista credenciado ao Cartão Saúde São Gabriel Diego Maun, os principais problemas que as pomadas causam ao entrarem em contato com os olhos acidentalmente são conjuntivite química e lesão na córnea, gerando ardor ocular, vermelhidão, dor e até embaçamento visual. Pomadas clandestinas que não possuem autorização da Anvisa para serem comercializadas, possuem várias substâncias prejudiciais à visão, incluindo grandes concentrações de uma substância chamada Setiaret 20, a qual é responsável pela maioria dos efeitos adversos graves, completa. O especialista alerta que em casos mais graves, onde a queimadura química é mais severa, pode haver perda de transparência da córnea e da vascularização dessa estrutura ocular. Assim, além de levarem à cegueira temporária, as pomadas podem causar uma baixa visual significativa de forma permanente. Nesse sentido, para aproveitar o carnaval evitando transtornos, o ostomologista recomenda. O mais importante é utilizar pomadas que possuem autorização da Anvisa para serem comercializadas, pois estas possuem menor concentração de substâncias tóxicas na sua composição. Diante disso, outro cuidado essencial é buscar sempre proteger os olhos, durante a aplicação e durante o uso e, para impedir que o produto escorra para os olhos através da água ou do suor. É indicado ainda evitar molhar a cabeça. E no caso de contato com os olhos, o profissional chama atenção para alguns cuidados. Lavar os olhos abundantemente com soro fisiológico e procurar com urgência um serviço de ostomologia mais próximo, para que se possa intervir de forma precoce. É essencial para prevenir prejuízos maiores. A visão do paciente conclui.